Ô rapaz, acorda aí, vai jogar bola, esse cara tá chamando aí fora Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Próximo Vai lá você, véi Vai lá, véi, pede ela aí, véi Eu não sei o que falar não, véi, pede você lá, vai lá Não, véi, eu não vou pedir nada não, véi Não peço a você, véi, eu não vou pedir não, eu não sei o que falar também Vai lá, véi, pede você tão, vai lá, vai lá, pede você tão Pede você Tá bom, véi, eu peço, deixa que eu peço Senhor, você vai querer que tipo de pão? É, eu vou querer... É Eu vou querer meu pão, com o negócio dentro aí, esse negócio que tem aí dentro Vai querer que tipo de molho? Quer salada? Na salada temos Tomate, cebola, pimentão, alho, alçafrão, sal, pimenta, folha verde, folha verde Folha seca, folha amarela, folha do Brasil, folha colorida No molho tem mesmo, mostarda, ketchup, maionese, catupiry Você tá entendendo alguma coisa, Edson? Eu não Nem eu Eu quero o baratíssimo de 30 cm Vai dar quanto? O preço vai dar dependendo do sanduíche que você pedir Tá bom, a gente vai querer esse mesmo Porra, vai dar conta, vai lá Vai dar conta, vai lá Homem Sai desgraça Eu quero dormir, porra Porra Tá bom, a gente vai dar conta, vai lá Tá bom, a gente vai dar conta, vai lá Tá bom, a gente vai dar conta, vai lá